Falando em centenário, gente, eu estive lá na Estação da Paulista acompanhando o cerimonial que aconteceu justamente em celebração aos 100 anos da nossa querida estação e também do bairro de Tupi. Estamos aqui na Estação de Tupi para conversar com o Chitão, ele que faz parte da Associação dos Moradores. Hoje um dia muito especial, afinal esse local, juntamente com a história, do início do bairro de Tupi, completa 100 anos. Chitão, bom dia, obrigada por nos atender. Fale um pouquinho dessa cerimônia aqui hoje e para vocês, né, como que é fazer parte dessa história de um bairro tão importante aqui para a nossa Piracicaba. É motivo de orgulho a gente comemorar 100 anos ainda tendo a história para contar. porque o Tupi nasce exatamente nesse local. No dia 29 de julho de 1922, vem o primeiro trem partindo de Santa Bárbara que chegaria até a Estação da Paulista, que no caminho inaugura a Estação de Caiubi e de Tupi. Então o nosso bairro nasce em torno dessa estação e a gente ainda tem ela para contar a história. Acho que isso é extremamente importante e por isso que esse local foi escolhido. Porque aqui começou tudo. Se vocês conhecem o bairro, você vai ver que é um bairro muito bonito, muito bem planejado. E tudo começou aqui. Então, extrema importância receber vocês aqui hoje. Chitão, a gente estava vendo as fotos ali. Você disse que recentemente, alguns anos atrás, a estação passou por uma reforma, né? Conta um pouco dessa história para quem está nos assistindo, né? A gente está sendo assistido por toda a região, o pessoal conhecer. E também acaba sendo um ponto turístico, né? Um prédio histórico da nossa região. Que é importante as pessoas saberem também lá do início e essa nova reforma que foi feita e as atividades atualmente aqui na estação. Nós recebemos até 1976 os trens de passageiros que ainda passavam por aqui. Em 1976 parou, né? Os trens de passageiros. E daí até 92, 93 mais ou menos, pelo que a gente se recorda, passavam apenas trens de carga por aqui. E a estação, ela já era então abandonada, porque os trens de carga, eles só passavam. Eles não tinham motivo para parar, que eles não paravam aqui. Ela ficou abandonada por muito tempo. E daí, em 96, ela estaria prestes a ser demolida. Porque era um local abandonado. Então, graças ao Antônio Carlos Angolini, o historiador aqui do bairro, ele enxergou que não poderíamos derrubar o nosso patrimônio. Diferentemente do que aconteceu com a estação do Caiubi, que era uma estação irmã, gêmea essa, são exatamente iguais. E lá o pessoal acabou demolindo. Aqui, então, com o apoio da prefeitura, na época, então, o prefeito Tami, resolveu transformá-la em um uso de espaço público. E precisaria ser dada uma finalidade. Como no Tupi nós não tínhamos velório, a solução encontrada foi que reformássemos para que fosse feito o uso como velório. E foi assim até o início da pandemia. Então, em 96, ela passou por uma grande reforma e vem sendo usado, então, como velório. Depois, a comunidade cuidou também. Você viu nas fotos lá como era bonita, né? A comunidade cuidando. É extremamente importante a comunidade se envolver com o seu bem patrimonial. Porque ela se empodera e ela acaba sendo dona daquilo que é dela mesmo. Então, é muito legal essa parceria. E foi assim que a gente não permitiu que derrubasse essa estação, dando um fim útil para ela. Então, a gente tem aqui a tradicional festa de Tupi, né? Onde vem aí diversos visitantes, tanto de Piracicaba como da nossa região. Esse ano é um ano especial devido aos 100 anos, a comemoração. E vocês tiveram outras atividades para celebrar esse aniversário também. Fala um pouquinho dessas atividades. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da festa. Esse ano, ainda nós não tivemos a festa presencialmente. Porque quando liberou... Isso é importante saber, que as pessoas perguntam Nossa, não vai ter mais a festa de São João? Vai sim. É que quando liberou, por conta da pandemia, em março, já não dava tempo de organizar tamanha festa. Porque ela é muito grande, recorre muito tempo para a organização, demanda muito tempo. Então, não dava para fazer. E eu acho que foi a decisão mais acertada. A gente não fazer, daí o ano que vem a gente volta com força total. Quantas outras atividades? Nós começamos já a comemoração, com a ideia do Angolini. O Natal Luz, que foi feito o ano passado. Já a abertura do Natal Luz, que é feito na igreja, já foi pela comemoração do centenário. Então, ficou uma eliminação muito bonita. Uma coisa que a comunidade também se envolveu. Foi bem bacana. Depois, nós quisemos envolver o esporte. Então, com o apoio da Celã e realização da diretoria do Tupi Futebol Clube, nós realizamos a Copa Centenário Tupi. Que foi disputado entre jovens sub-15, de 15 anos para baixo. Que quem venceu, inclusive, foi um time lá de Santa Bárbara. Que a gente convidou times da região. E foi bem legal isso aí. Tivemos também, no dia 9, desse mesmo mês, uma caminhada histórica. Onde nós fomos por todos os lugares onde o Tupi começou. A primeira residência, a igreja. Nós passamos pelo local onde já houve posto de gasolina. Aqui nós já tivemos cinema. Então, foi uma história bem bacana. E nós caminhamos até o Horto. Que comemora 100 anos também, o ano que vem. Em janeiro de 23, o Horto comemora 100 anos. Mais uma festa para a nossa região. E também, Chitão, tem um livro que está sendo escrito, né? Você também está participando da elaboração do livro. Qual é aí a perspectiva? Quando o pessoal vai poder ter acesso a esse livro, lançamento? Você já tem essas informações? Olha, nós estamos na reta final do livro. O livro é uma coletânea dos artigos e fotos que o Antônio Carlos Angolini conseguiu ao longo de sua vida. A vida toda como historiador. Então, a gente reuniu de forma a contar em fotos e escritas como tudo começou. Então, a gente tem foto lá, por exemplo, de quando foi inaugurada a rede de água no Tupi. Sabe? São fotos, assim, incríveis, que nem todo mundo conhece. Nem todo mundo sabe dessa história, né? E a gente lança esse livro ainda esse ano. É importante esse registro, né, Chitão, até para as gerações futuras, né? Ter essa história viva, né? E valorizada. Olha, eu quero parabenizar você por toda essa organização, por todo esse carinho com o bairro, né? É um afeto que a gente percebe. É um bairro histórico. Como você disse, né? A festa de Tupi é tradicional. Todo mundo conhece. A gente vem, né? Come as delícias, participa das festividades. A fogueira gigante, maravilhosa, né? E toda a solenidade em torno aí dos dias santos, né? Chitão, a gente agradece, parabeniza, viu? E eu queria que você falasse também agora quais são as perspectivas, né? A partir daqui para o bairro Tupi. A nossa ideia é que Tupi tem potencial para ser um polo turístico. Nós temos o Horto, nós temos o ECPA, né? Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. Nós temos os locais onde as pessoas vêm andar de bicicleta, de moto. Enfim, nós temos uma infinidade. Temos o Vale das Águas. Nós temos atrativos para receber turistas. Então, eu convido quem está nos assistindo, venham conhecer o Tupi. Nós temos muitas atrações aqui. O Horto Florestal é um lugar lindo, maravilhoso, que está em uma parceria agora do município e do estado. E que tem sido muito bem aproveitado. Então, eu convido as pessoas que nos assistem que venham conhecer o Tupi. Vale a pena. Música Prefeito, hoje mais um dia especial, ainda dentro das comemorações do aniversário de Piracicaba. Mais aqui em Tupi, em especial, 100 anos do bairro, 100 anos da estação. O senhor fez uma fala ali, dizendo como é gostoso o acolhimento desses moradores e a preocupação deles com o bairro. Isso é muito bacana, né? É, essa é uma característica que a gente vê muito, né? Como a Piracicaba é uma cidade com uma extensão territorial enorme. Ela acaba tendo os distritos, né? E os distritos, pela dificuldade de acesso à cidade, começam a se organizar e ser autosuficientes. Então, eles mesmos, a própria população é que cuida dos bairros. Nós temos esse exemplo em Tanquinho, em Santana, Santa Olímpia, em Artemis. E aqui não é diferente. Então, eu acho que esse é o caminho, né? A gente poder ajudar essas estruturas se organizarem melhor, para que elas mesmas cuidem do bairro. E não a prefeitura. Porque nós estamos distantes. Aqui os problemas são outros, as realidades são outras. E quem conhece os problemas do bairro é quem mora no bairro. Então, você vê aqui a iniciativa deles, para que eles possam se organizar. E aí, sim, a prefeitura vem e fala, tá aqui vocês, vou dar o dinheiro para eles, eles que cuidem do bairro. E esse vai ser o caminho que eu acho que é de mudança do modelo de gestão. E tendo a certeza que, só pelo que a gente vê num bairro como esse, 100 anos de história, e como ele está tão bem cuidado, e que eu espero que ele continue assim pelos próximos 100 anos. Eba, parabéns à estação de Itupi, ao bairro, e esses moradores que cuidam tão bem daquele bairro tão querido aqui da nossa cidade. Viu? Parabéns a todos.